Drácula, a última viagem de The Matter, trata-se de um longa-metragem com licença poética para adaptar um dos capítulos mais emblemáticos do livro Drácula, de Bram Stoker. A viagem do vampiro para a Europa, onde ele atravessa o oceano a bordo do navio The Matter, e aterroriza e se alimenta bebendo o sangue de toda a tripulação. É um caos total. E justamente esse é um dos grandes defeitos desse filme, sendo o principal deles a monotonia antes do caos. Pois o The Matter, galera, trata-se de uma parte da história que foi recontada milhares de vezes no último século. Eu tô falando de teatros, poemas, canções, novelas, filmes e séries, até mesmo jogos. Qual é o diferencial que esse filme usa para justificar a sua existência? A violência e o terror. Podem falar o que for desse filme, menos sobre seus efeitos especiais e práticos. Desde o corpo humanoide monstruoso de Drácula, até a brutalidade deixada por ele em suas vítimas. Em vez dos clássicos dois furinhos no pescoço, Drácula faz um verdadeiro rasgo na jugular de suas presas, para beber todo o sangue que conseguir. E isso é muito impressionante. O Drácula aqui é algo que eu não tava esperando. Uma criatura mais contida, um pouco menor do que o costume. Porém, ele é extremamente poderoso. Que levanta um ser humano segurando pelo pescoço, como se ele fosse de papel. E rasga e dilacera o corpo de suas vítimas, como se fosse um pedaço de carne assada até desmanchar. É só lembrar daquela costelinha barbecue, onde você puxa o osso, sabe? E ele sai ali facinho. Dito isso, aqui vai um resumo da história, e como vai acabar muito mal para os tripulantes do navio Demeter. Em a última viagem de Demeter, o capitão Elliot e sua tripulação embarcam em uma última missão. Elliot estava prestes a se aposentar para passar mais tempo com sua filha. Mas o que ele não sabia, é que entre os tesouros, a carga que ele foi contratado para levar da Transilvânia para a Europa, estava o rei dos vampiros, Drácula em pessoa. E nessa última viagem, Elliot contrata Clements, um médico viajante. E então os problemas começam a surgir, quando um lanchinho do Drácula, quer dizer, uma mulher acaba sendo resgatada de uma das caixas, e Clements lhe dá os cuidados médicos. Essa mulher é Ana. E aí quando Drácula foi se alimentar no meio da noite, ele não encontrou Ana, ou seja, não tinha refeição. E ele acaba ficando furioso, e então começa a caçar os seres vivos do navio, começando pelos animais. Não demora, e logo toda a tripulação começa a ficar preocupada com a morte dos bichos, e começam a procurar o culpado. Logo não tinha mais animais para serem devorados. Drácula não perdoou nem os ratos do navio. E aí os marujos começam a acreditar ser alguma doença, como raiva, e acabam acusando uns aos outros. E então, fraquecido pela fome, não demora para que Drácula faça a sua primeira vítima humana. Temos o vislumbre do imenso poder que esse demônio possui. Pois mesmo fraco, ele captura com extrema violência e brutalidade sua vítima, e a devora ainda viva, bebendo, obviamente, todo o seu sangue. A tripulação, ao encontrar o corpo, entra em desespero e as acusações se intensificam. A mulher salva, Ana, recobra a consciência e, em pânico, avisa a todos que o mal está a bordo do navio, e então ela é contida e colocada para descansar. E então, amando do capitão, os tripulantes procuram a coisa incessavelmente, mas não a encontram. E chegado mais uma noite, Ana conta a Clements sobre o monstro que vivia em um castelo na Transilvânia, Drácula, e o objetivo dela era ser o alimento da criatura, do qual ele já estava se alimentando há muito tempo. E Clements estava fazendo várias transfusões de sangue nela, para poder salvá-la de alguma infecção que ela possa ter tido. E então, aparece Drácula mais uma vez, caçando mais uma presa humana em meio à chuva. E então, brutamente, ele mata outro marujo amassando sua cara no chão. A segunda vítima, ele humilha e tira sarro de sua cara, antes de lhe devorar. Mas a vítima sobrevive e é resgatada. Clements cuida de suas feridas, mas o homem está muito doente, e parece estar até mesmo se transformando. O capitão então arma seus homens até os dentes e os separam em grupos, e todos caçam Drácula pelo enorme navio. E então o homem infectado se transforma, e persegue o pequeno Toby. Ele até é salvo por Clements e os outros homens, Porém, infelizmente, o pobre jovem é pego por Drácula, e pela primeira vez, o capitão e Clements viram a monstruosa criatura, enquanto ele se alimenta do sangue do pequeno garoto. O homem infectado é preso ao mastro do navio, e o garoto é levado para a enfermaria. E quando o dia amanhece, os raios solares fazem seu corpo entrar em combustão. E para evitar tal morte agonizante, o imediato atira nele. Chegada mais uma noite, Clements e Ana vão até o depósito de carga caçar Drácula. Eles encontram seu caixão, mas ele está vazio. Porém, eles veem uma utilidade nessa descoberta. No meio da noite, um dos marujos tenta fugir num bote, e acaba virando papá de vampiro. No outro dia, o pequeno Toby estava sendo velado, e quando iam jogá-lo do navio, ele volta à vida transformado em um vampiro. Mas acaba entrando em combustão. Pois é, nem os baixinhos estão perdoados nesse filme. Com essa perda horrível, galera, Clement se revolta, e decide matar o monstro a todo custo. E então, bola um plano para capturá-lo. Primeiro, durante o dia, eles fecham todas as saídas do navio, deixando apenas uma. E quando a noite chega, o vampiro só tem um lugar para sair. Só que, inesperavelmente, quando anoitece, o diabo estava esperando no mastro lá em cima, caçando quem restou da tripulação. Ele então mata o marujo, e depois é a vez do imediato. Após ser derrubado, o vampiro começa a caçar o imediato, e sem pensar duas vezes, ele abre um buraco no casco do navio, e é morto pelo vampiro em seguida. Após mais uma morte, o capitão também é devorado pelo homem morcego, restando apenas Clement e Ana. Ele chama o monstro para a briga, e fica cara a cara com ele. A mulher aproveita e atira nas costas do vampiro, porém, ele ainda captura um médico, e quando ele ia ser devorado, a mulher parte o mastro, e afunda o navio. Mas, obviamente, o plano dá errado, e o navio chega à costa. Clement sobrevive. A mulher vira um vampiro, e acaba morrendo obliterada pelo sol. E o Drácula fica livre, para dar continuidade ao seu legado de terror. Um bom final para uma história clichê, que todos nós já sabíamos como iria terminar. Bem, quase todos, vai Johnny. Agora eu quero ver mais histórias desse Drácula, turma, pois ele realmente tem muito potencial. E o filme termina com um jogo de gato e rato, entre Clements e Drácula, que pretende se divertir com essa situação. É, não é o mal encarnado esse Drácula? Com um humor e cinismo maligno, acaba se alimentando não apenas do sangue, mas da dor e do sofrimento de suas vítimas, e se diverte muito com tudo isso. E tomara que ele tenha sorte de ganhar uma continuação, porque esse Drácula merece voltar para a TV e cinema. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei para nos ajudar, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos, e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado por assistir, eu desejo tudo de bom e melhor a todos vocês, um forte abraço, e até o próximo vídeo. Tchau.